O jogo da classificação, as quartas de final. Fábio Bahia, boa bola para o Rodrigo Silva, dominou, bateu! Milagre de Thiago Cardoso! Thiago Cardoso, aos três minutos de jogo, salva o Santa de sofrer o primeiro gol na arena. Ele domina de pé esquerdo e bate com o pé direito. Que defesa maiúscula do goleiro do Santa! Mais uma vez o chute. A entrada da pequena área. Que velocidade de reação. Pelo lado esquerdo a chegada do Samuel para o Rodrigo Silva. Devolveu para o Samuel a chance. Puxou o Samuel, tentou o toque no meio. Somália! Na treva e para o gol! Gol do ABC! Comemora o torcedor Potiguar! Vale o abraço no papai, vale a festa da pequena torcedora. Só não valeu para o Santa. Olha o rebote que o Somália pegou na entrada da área. O chute na trave e para o gol. Tinha muito espaço. Ainda houve um desvio no meio do caminho. Veja que a bola bate em Renatinho. E aí tira completamente de ação o goleiro Thiago Cardoso. Que estava no lance, estava na jogada. Por muito pouco ele não consegue fazer a defesa. Somália abre o placar. Léo Gamalho. Olha aí uma boa chance para o Santa. Léo Gamalho no mano a mano. Na hora do corte a proteção. Gilvan saiu mal também o goleiro do ABC. O som fica por conta de Philp e da dupla Vitor e Léo. O Altas Horas é hoje, logo depois de Zorra Total. Olha onde está voltando aqui o Denis Marques. Levou vantagem em Everton. O toque para o Keno. Recebeu de Emerson Santos e bateu na rede pelo lado de fora. E um ponto importante, a saída do volante. Emerson Santos gira, fica de frente. Faz o toque agora para o Keno. Na hora do gol, Swellington esticou a perna. Fez o bloqueio. Salvou o time do ABC. Escanteio para o Santa. Veja de novo. Foi a melhor oportunidade do Santa no jogo. É. Somália. Pelo meio, tentou sair para o jogo. Memo. Gilvan. Espalma o goleiro do ABC para o goleiro do ABC para escanteio. Na saída errada do ABC. Memo aproveitou a jogada e bateu de longe. Já riscou o chute no canto esquerdo. Já riscou o chute no canto esquerdo. Caiu bem para a defesa do goleiro Gilvan. Balançou na frente de Everton Senna. Sofreu a falta. O Wilson puxou o cartão amarelo aqui antes do árbitro em campo. Não dá, não precisa nem perguntar se era para cartão. Você já mostrou aqui o cartão amarelo. É uma jogada típica, Rambrão. Deixa eu só explicar aqui ao torcedor, né? A gente está assistindo, você vem trabalhar, vem as transmissões com os cartões. E uma falta que é merecedora de cartão. Xuxa. Falta cobrada. Bola perigosa. O chute para o gol. Gol. É do ABC. Swellington. O zagueiro do ABC foi conferir na área do Santa. E de pé esquerdo aproveitou o desvio aqui na primeira trave. Foi de Léo Gamalho. Memo não conseguiu afastar. E Swellington estava lá. Posicionado. Dominou. E bateu no ângulo. Chute bonito. Do zagueiro do ABC para fazer 2x0 aos 3 minutos do segundo tempo. Fez 1x0 no começo do primeiro tempo. E aumentou agora. Tipo da equipe, né? Esse é o grande desafio do Sérgio. Você vê se o Santos consegue fazer bons jogos. Está livre aqui na frente. A bola é para ele. Frente a frente com o goleiro. Pode pintar o gol. Chutou em cima de Gilvan. Agora tenta o cruzamento. Madson chega na cobertura. Volta para Keno. Perdeu uma ótima oportunidade para diminuir o placar. E aí o chute de Everton por cima do gol. Um jogo como esse. De poucas oportunidades claras. A posição era legal, né? Posição legal, Renan. E perde uma chance como essa. Tudo bem. O goleiro cresceu. Se posicionou bem. Fechou o ângulo. Mas havia outras opções, não, Chiquinho? Tem que ter alternativas. Não pode perder um gol como esse. Vamos só ver esse ataque aqui do time do Santa. Passe de Danilo Pires para Léo Gamalho. A chance do Santa! É de Léo Gamalho, é do Santa! 27 minutos do segundo tempo é. Esta tricolor na Arena das Dunas. Léo! Léo Gamalho! 2x1 tem tempo para uma reação. Veja de novo. Passe do Danilo e o chute cruzado de Léo Gamalho. Para diminuir na Arena. Mais uma vez o gol. Léo Gamalho faz o terceiro gol dele na Série B. Mas quando ele tem a oportunidade... Bola lançada na área. Keno. Está valendo? Não está valendo. Chutou para o gol. Não está valendo. O assistente pegou uma irregularidade. Marcou o impedimento. O Wilson Souza de Mendonça. Não estava, Rembrandt. Mas é um lance muito difícil. Que se o assistente não estiver concentrado, ele vai errar. Olha aí, na hora que a bola parte... Está legal. Você veja que o jogador do ABC está um pouco atrás. Léo Gamalho. Que bolão para o Keno. Agora a chance do gol. Para fora, para fora, para fora, Keno. O que é que ele vai dizer depois do jogo? Essa é a dúvida. O que é que ele pode dizer, Chiquinho? Que ele estava de cabeça baixa. Que ele tem que finalizar de chapa. Que ele tem que treinar mais as finalizações. Integral. O tempo todo no jogo. Renan Fonseca. Pênalti. De Renan Fonseca em Madison. Aos 46. Já nos acréscimos do segundo tempo. Denis Marques está querendo a bola. Mais uma vez o lance. Wilson, alguma dúvida? Mas de mais perto. Pênalti, Rembrandt. Denis Marques aumentar a vantagem do ABC. Na Arena das Dunas. Denis Marques contra Thiago Cardoso. Eles se conhecem bem. E a cobrança. Thiago Cardoso. Thiago duas vezes. E a bola já saiu. Não vale mais nada. Thiago Cardoso defende o pênalti. Cobrado por Denis Marques. E ainda pegou o rebote.